Olá galera, meu nome é Volta Fernandes do canal Rio do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, este é mais um vídeo de perguntas e respostas, beleza? Vou continuar respondendo perguntas aí, beleza? Só que primeiramente quero mandar um abraço para o meu amigo Lincoln Silva, tá bom? Peço a vocês que entrem no canal desse rapaz lá, dão uma olhada nos vídeos dele, beleza? Visualizem, se inscrevam no canal desse rapaz lá É um parceiro nosso fiel aí que já está no canal já tem um certo tempo aí, tá? Para sempre ir acompanhando meus vídeos, tá? Um parceiro fiel mesmo, se você se inscrever aí no canal dele, com certeza vai te retribuir, tá bom? O nome do canal dele é Lincoln Silva, tá? É um canal de games, tá? Para quem gosta de jogos aí, é excelente, tá bom? O nome do canal dele é Lincoln Silva, tá bom? Eu vou soletrar aqui, beleza? L-I-N-C-O-L-N, Silva, beleza? Lincoln Silva, um abração aí Lincoln! Um abração mesmo de coração, tudo de bom para você aí, muito obrigado pela parceria, um abração aí! Qual é a época da reprodução e quando termina, Valdo? Gente, a época certa é de agosto a dezembro, tá bom? Você pode começar também ali nas duas últimas semanas de julho, tá bom? Nas duas últimas semanas de julho ali, tá? Mês 7, você já pode começar ali a acasalar seus canários aí e dando início aí à reprodução, tá bom? Pode se estender também para as duas últimas semanas aí de janeiro, beleza? A temporada 7 de agosto a dezembro, você pode começar duas semanas antes, tá? E duas semanas depois aí do término, tá? Que é de dezembro, beleza? Então tá bom gente, lembrando que é bom você deixar seu canal, seu casal chocar, no máximo quatro vezes, tá bom? Que eu recomendo aí para não estar abusando muito aí da fêmea e estar deixando essa fêmea fraca, beleza? No máximo quatro vezes aí é o que eu faço aqui, tá bom? Então é o que eu recomendo, se você quiser deixar mais vezes aí fica a critério seus aí, tá bom? Mas o que eu recomendo é de quatro, quatro vezes no máximo, tá bom? Então vamos lá gente, Evaldo, minha fêmea botou quatro ovos, mas só um filhote nasceu, será que vai acontecer novamente? Não gente, tá? Não é uma regra, se de uma choca saiu um filhote, na outra vai sair um filhote novamente, não, tá? Isso aí fica tranquilo, dá para ficar tranquilo, porque isso aí pode ter acontecido algum problema aí, tá? Ou só um ovo foi fecundado, beleza? Ou pode ter acontecido algum problema durante a choca, o tempo que a fêmea ficou chocando ali, tá? Alguma umidade no ninho, alguma coisa aconteceu ali, então acabou atrapalhando aí e só saiu um filhote. Mas fica tranquilo que Deus abençoe que da próxima vez aí vai sair bem mais filhotes, beleza? Só fazer o manejo certinho, fazer o manejo correto aí, tá? Cuidar bem do casal aí que vai dar certinho, beleza? Mas fica tranquilo aí que isso aí é muito difícil de repetir, tá bom? Então vamos lá. Evaldo, me fala uma receita de papinha caseira. Eu não recomendo papinhas caseiras, tá bom? Eu mesmo não faço, tá? Nunca fiz, eu prefiro comprar, porque uma papinha, gente, ela vai ser fornecida, né? É lógico que é para filhotes, e os filhotes precisam crescer saudáveis. Então a papinha tem que conter todos os benefícios ali que o filhote precisa para crescer saudável, né? Ele precisa de vitaminas, aminoácidos, sais minerais, proteínas, ferro, ele precisa de tudo. Então as papinhas já vêm com isso, tá bom? Já vêm completa. Então se você fizer uma papinha caseira, ela pode deixar falhas nisso aí, tá? Ela pode não ser uma papinha que vai suprir todas as necessidades que um filhote precisa, tá bom? Então compra lá, não é caro, tá? A papinha, ela não é cara, são preços acessíveis aí, dá para você comprar tranquilamente, tá? Compre uma papinha boa e forneça para os seus filhotes, para eles crescerem saudáveis, né? Uma alimentação agora, quando eles são filhotes, né? Vai fazer um canário show de bola mais na frente, né? Então tem que ter um canário saudável mais na frente, então tem que ir no início, né? No início e sempre, mas o alimento ali dos filhotes é essencial para uma árvore saudável futura aí, beleza? Então vamos lá. Meu canário não come osso de ciba. O que eu posso fornecer para ele, avó? Você pode fornecer um grit mineral, tá bom? Grit mineral aí reforçado com cálcio, já tem, beleza? Grit mineral reforçado aí com cálcio. Farinha de ostra, você pode fornecer a farinhada também, né? As farinhadas aí, tem muita farinhada aí que já vem com cálcio também, tá bom? Então é, não é necessário aí você esquentar a cabeça aí, tá? Que tem que fornecer só o osso de ciba não, tem outras fontes aí de cálcio, beleza? Eu creio que você está preocupado com isso, porque você deve ter comprado lá o osso de ciba, colocou lá, né? E ele não quis comer. Talvez se você colocou pedaço, tá? Você comprou o osso de ciba ali, pedaço. Pendurou na gaiola ali, se o pássaro não quis bicar ali e comer, talvez ele coma. Se você quiser dar o osso de ciba para ele mesmo, só você moer, tá? Soca ele ali, faz ele um pozinho, mistura no grit mineral, tá bom? Mistura no grit mineral ali que provavelmente ele deve comer sim, tá bom? Ele acaba comendo ali, enganado ali no meio do grit mineral ali. Acaba comendo, tá? É uma dica aí, beleza? Mas se você quiser optar aí por essas outras coisas que eu falei aí, beleza? Então tá bom, gente. É mais um vídeo aí, rápido, tá? Perguntas e respostas, voltarei aí futuramente, se Deus quiser, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um abração, fiquem com Deus. Até mais, tchau. Tchau.